Olá, Trendliners! Hoje eu vou mostrar neste vídeo meus pontos de compra durante a semana para o Ethereum, Decred e Luna. Então, roda a vinheta e confere aí nossas operações. E o primeiro gráfico que nós vamos trabalhar é o gráfico do Ethereum. Então, já está aqui o Ethereum na tela. Olha aqui o Ethereum na tela. Tempo gráfico diário. Linha de tendência de baixa seguir forte. Eu tinha marcado algum tempo atrás este teste aqui da linha de baixa como um teste importante. E o que ocorreu? Olha o que ocorreu agora nesta primeira semana de março. O mercado tenta romper a LTB e falhou. Então, o que é que nós temos agora no mercado? Uma forte pressão vendedora e todo mundo olhando para o suporte em US$2.300. Então, faz o seguinte. Operação de médio para longo prazo. Olha a mínima aqui. Venda stop US$2.340. A gente está vendendo stop bem antes da turma. Então, venda stop US$2.340. E lá embaixo a gente compra. Compra somente em US$2.000. Então, muito provavelmente o mercado pode ter uma mínima abaixo da mínima anterior. A mínima aqui de janeiro no dia 24. Então, pode quebrar essa mínima se porventura tiver essa quebra de US$2.340. Então, o Ethereum tem a venda stop US$2.340. e a compra aqui na região de US$2.000. Aqui no gráfico diário. Gráfico de 4 horas formando suporte nessa região de US$2.500. Olha aqui, ó. A mínima desse 2G. Mínima desse 2G aqui. Então, a mínima desse 2G pode dar um scalping. Eu não entro nessa operação no gráfico de 4 horas, mas quem tiver querendo especular um pouco mais, a quebra de US$2.500 pode dar um scalping para venda. Então, seria venda em porventura quebrando US$2.540. Na verdade, quebrando US$2.500. US$2.540 é agora no mercado. Então, quebrando US$2.500 de compra. Fechando o Ethereum, gráfico de uma hora. A linha de tendência de baixa é muito forte. Aqui não tem uma nova venda. Aqui é só olhar a tendência. Então, a venda no Ethereum fica naquele ponto no gráfico diário, com a recompra lá embaixo. Venda stop e recompra já no suporte. Gráfico de 4 horas tem a venda mais arriscada. Tu tens uma recompra em R$2.340, R$2.380. Fica aí dependendo do risco. Vamos ver o atoativo agora. Decred. Decred. Eu montei uma carteira de longo prazo na Decred. E olha aqui uma perspectiva que eu estava acompanhando o quanto variou já desde o último teste aqui da linha de tendência de baixa. Então, Decred aprofundando, ó. Aprofundando a queda. A gente pode até aqui marcar. Ó. Voltar aqui do mercado. E aí, o que acontece? Temos duas alternativas na Decred. Primeiro, assumir que ah, o ativo deu ruim, vai ter problema, não volta mais. Então, vai lá, fecha uma operação. Porque eu tenho uma operação compradora na Decred desde lá de R$110. Quem acompanha já tem um grupo no WhatsApp voltado só para trading de Decred. E aí, o que acontece? Operação foi long, é holding. Mercado vai dando oportunidades para nova entrada, nova operação. Então, compra, vende, compra, vende. Vai fazendo preço médio. Então, imagina. Quem entrou em Decred e ficou unicamente na posição, não fez mais nada de alternativa no vende e compra, na estratégia holding, nesse sentido, realmente ele tem uma posição desfavorável. Quem seguiu a estratégia de vender naqueles spikes que tivemos e recomprar na queda, diminuiu bastante o preço médio e agora está confortável. O que é que eu faço na Decred? Decred, para mim, é ponto de compra R$48. Ponto de compra R$48. Alvo para R$70. Então, compra R$48, vende R$70. Depois, próximo alvo R$81,90. Então, compra R$48, primeiro ponto de venda R$70, segundo ponto de venda R$81,90. Gráfico diário horrível. Perspectiva de venda muito forte na Decred. Gráfico de 4 horas. Olha aqui, preço de vendedora dobrada. Então, é a mesma estratégia que eu estou montando lá no diário. Compra R$48 e vende na retomada. E o gráfico de 1 hora, também perspectiva vendedora. A gente chega num ponto. Mas, então, por que comprar Decred e 3 gráficos vendendo? Porque, historicamente, eu opero o Decred e é um ativo que ele tem a possibilidade, até eu digo mais do que os outros, de ter o que a gente chama do spike. Que é, de repente, aquele ativo está aqui e faz, oi, 20%. Então, nesta movimentação que vai de 20%, 30%, que eu comentei ainda há pouco, quando eu iniciei a fala de Decred. Faz a compra, deixa a venda 20%, 30%. Comprou, vendeu, melhorou teu preço médio, vai diminuindo, diminuindo. Aponto que, hoje, meu preço médio é bem abaixo dessa cotação aqui de mercado. E olha que eu estou falando que montei porção também de US$110. Quem acompanha aqui o canal, for ver a playlist, tem vídeos lá antigos comentando essa operação de hold de Decred. Então, fica essa estratégia de Decred. Lembrando que, só o mercado, isso não tem somente um tipo de estratégia para operar. Pode ver que a estratégia aqui de Decred é bem diferente do que foi a estratégia do Ethereum. E no próximo ativo que eu vou falar, também é estratégia diferente. Então, vamos lá para o próximo ativo. Ah, antes de ir no próximo ativo, lembra, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já fica aqui, marca, ativa o sininho para receber as notificações. Já vai aqui com mais de 2 mil inscritos. Então, seja bem-vindo. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E para quem já é inscrito, também lembrando de conferir se está ativado para receber as notificações. Vamos agora falar do terceiro ativo. Luna, até um tempo, até alguns dias, eu falava que Polkadot e Decred poderiam ser, na minha opinião, os dois ativos principais para uma retomada de alta. Lembrando que ainda temos a grande dúvida. É mercado de baixa ou é correção? Então, o que eu imaginava? Independente se é mercado de baixa ou correção, a expectativa, na retomada, eu tinha muito díquota de Polkadot. Porém, ultimamente, Luna saltou de posição. Foi para um outro patamar. Então, Luna é um ativo que eu estou fortemente também no mercado. O que é que acontece? Aqui, para mim, é perspectiva compradora. Então, há mercado. R$ 79, vale entrada. R$ 79, vale entrada. Alvo de venda, R$ 94, e alvo de venda, posteriormente, R$ 103. Então, compra a mercado de íbrede, para mim, vale realmente. Comprar aqui, R$ 79, caiu para R$ 62, vale outra compra. Lembrando, a expectativa, se o mercado for caindo, não é fazer um trading especulativo. É montar uma carteira, um portfólio, fazer um preço médio, e na retomada do mercado, você está bem posicionado. Então, Luna é um ativo que eu acredito para uma retomada do mercado. Então, ponto aí de entrada é R$ 79, R$ 78. Se caiu para R$ 62, também vale a pena a entrada. Estou só olhando o gráfico diário. Gráfico de 4 horas. Olha o movimento de alta aqui, bem legal. É que a gente pode verificar o movimento de alta anterior. Olha esse movimento de alta aqui. E o movimento corretivo. Quem está no grupo do WhatsApp, lembra dessa operação aqui de Luna. Pivô de alta, gráfico de 4 horas. O que ocorre? Operação agora, provavelmente, uma onda 3. E aí, o que acontece? Aqui é o suporte. Região de 64, é uma região de suporte. Vale realmente uma compra. E se eu estiver querendo operar no gráfico de 4 horas, eu vou marcar aqui aproximadamente. E no gráfico de 4 horas, ponto de compra em 72. Mas isso aqui é trading. Então, região de compra. Eu vou baixar aqui, porque eu já tenho essa compra no gráfico diário. Baixei aqui, toda essa região que eu marquei aqui. Região de compra. Região de compra aqui, a partir de 72 até 65. Alvo, 85. Alvo para 90. E deixa o stop loss 10% abaixo da tua entrada. Então, fica nessa leitura. A gente vai ter, no gráfico de 4 horas, uma operação com relação risco-retorno. Um de risco para dois ou três de retorno. Para uma operação de gráfico de 4 horas, eu acho viável. Para um nível de agressividade de Luna, também, eu acho viável. Lembrando que no gráfico de 4 horas, mão mais leve, operação mais leve, o foco mesmo está na operação do gráfico diário. Tanto na compra no mercado, quanto na compra neste suporte aqui. Eventualmente, uma queda em 62. Então, dessa forma, eu fecho o vídeo de hoje. Os três ativos estudados. Operações lá em montada. É a estratégia que eu vou operar. É a estratégia que eu vou colocar em prática nas contas que eu opero nos grupos que nós trabalhamos. Fica aí, qualquer dúvida, deixe um comentário, manda dúvida. Gêna Trendline aqui no YouTube e lá no Instagram. Até o próximo.